E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje mais uma dica especial para o Natal, para a ceia de Natal, para o almoço de Natal, para a passagem de ano. Hoje nós saímos do tradicional porco e viemos um pouquinho para a carne de boi. Hoje nós vamos fazer uma maravilhosa, uma deliciosa receita. Hoje nós vamos fazer um cupim na panela de pressão com cerveja preta, que é uma maravilha. Na minha família nós temos casos de pessoas que não gostam e não podem comer carne de porco devido a religião, costumes. Outras pessoas já comem. Então essa receita de carne de boi vai para essas pessoas especiais que amam carne de boi. Exemplo, meu sobrinho Gustavo. Um abraço Gustavo, um beijo. Te amo. Ok? Então, antes de iniciarmos a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que já é inscrito no nosso canal, que já nos segue há muito tempo, deixe sua mensagem, compartilhe os nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente. Ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes. Um cupim de 2 quilos. 150 gramas de manteiga. 50 ml de azeite extra virgem. 350 ml de cerveja preta. 200 ml de água. Então pessoal, aqui nós temos um cupim maravilhoso. Observem. Com uma camadinha de gordura. Com um marmoreio maravilhoso. Que isso aqui ajuda no cozimento, naquele sabor maravilhoso. Aqui, o que nós vamos fazer? Temperar com sal. Simplesmente isso, ó. Temperar toda essa carne com sal. Vamos temperando, ó. Porque a gordura dessa carne já dá um sabor especial à nossa receita. Aqui, ó. Nós vamos jogando o sal em toda a parte, ó. Olha aí pessoal. O sal é a gosto, tá? Olha aí pessoal. Passageando bem a nossa carne. Vamos temperando. Vamos temperando. Vamos temperando. Vamos temperando bem o sal. Agora pessoal, nós vamos levar essa carne aqui para a panela de pressão. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, panela de pressão ao fogo. Nós vamos colocar a nossa manteiga. Ó. Vamos colocar a nossa manteiga. E nós vamos fazer a selagem do nosso cupim, ó. Já colocamos a manteiga. Agora vamos colocar um fio de azeite. Para não deixar a manteiga queimar. Porque a manteiga queimar rápido. E agora já podemos colocar o nosso cupim, ó. A nossa peça de cupim. Aqui agora nós vamos selar essa peça. Deixando aqui ela na panela de pressão. Dez minutos de cada lado. E vamos dar essa selada para ela absorver o suco. Para o suco da carne ele não sair de dentro da carne. Para essa carne ficar uma carne suculenta. Então por isso que a gente dá essa selada. Então vamos selar essa carne bem. Então pessoal, observem que a nossa carne já está selada. Agora vamos colocar os nossos ingredientes líquidos. Aqui nós vamos colocar a nossa cerveja preta. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Vamos colocar aqui também a água. Vamos acomodar a nossa carne com os ingredientes líquidos, ó. Deixar ela bem acomodada. Vamos acomodando ela aqui, ó. Para ela ir absorvendo os líquidos. E agora nós vamos tampar a nossa panela. Vamos deixar pegar pressão durante 50 minutos. Quando der 50 minutos, nós vamos desligar o fogo, ver a textura dessa carne e acrescentar os demais ingredientes. Então vamos lá. Então, pegou pressão, conta 50 minutos e desligamos o fogo. Vamos lá. Então pessoal, agora vamos ver o resultado do nosso cupim. Está macio, pessoal. Olha aqui. Dourado. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Ó. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar aqui as batatas picadas rusticamente. Vamos colocando todas elas, ó. Em torno do nosso cupim. Aí nós vamos ajeitando aqui. E vamos acrescentar também as nossas cebolas pequenas. Aqui, ó. Vamos ajeitar a carne aqui junto com as batatas, ó. Porque agora eu quero que cozinhe as batatas. Né, pessoal? Aqui, ó. A carne aqui vai dar uma suculência. Agora vamos acrescentar as cebolas também, que elas vão cozinhar junto com as batatas. Vamos ligar o fogo. Vamos fechar. E vamos agora aguardar, dar pressão novamente, aguardar 10 minutos e o nosso prato estará finalizado. Vamos lá? Então, pessoal, passados os 10 minutos. Carne, massinha, cebola cozidinha, batata ao ponto de desmanchar. Agora nós vamos desligar o fogo. Vamos transferir a carne, a cebola, a batata para o nosso prato. E vamos degustar essa maravilha com muito cuidado para não desmanchar as batatas. Então vamos lá. Então, pessoal, nosso prato está preparado. Agora vamos fatiar um pedaço do nosso cupim. Olha que maciez, pessoal. Olha aqui. Que maravilha, ó. Olha aqui. Ó. Vamos passar para o nosso prato. Vamos pegar uma cebola. Ó. Vamos pegar uma batata. Olha que maravilha. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos o nosso prato. Vamos cortar a nossa cebola, ó. Olha aqui. Desmanchando. Nossa batata. Desmanchando. A nossa carne, ó. Olha aqui, pessoal. Ó. Olha aqui, ó. Que maravilha. Ó. Desmanchando. Agora vamos cortar um pedaço. Vamos fatiando. Uma cebolinha. Com uma batata. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Agora vamos degustar essa maravilha. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse cupim no molho de cerveja preta. É uma maravilha. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhão do comorete. Ok? Mas antes de terminarmos, inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Dê um like nos nossos vídeos. Curte os nossos vídeos. Compartilhe. Que isso é muito importante pra gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. E antes de finalizarmos, Feliz Natal a você e sua família. Um próspero ano novo. Que 2022 seja repleto de realizações. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.